Se mais deixar aqui um agradecimento ao Molenenses pela disponibilidade de nos deixar treinar aqui para este contexto também que nós fizemos de direitos da Suécia para cá. Por isso uma palavra de agradecimento nesse aspecto de nos disponibilizar o restilho. Depois dizer que é fruto um bocadinho disso, fruto da época, fruto de estarmos onde queremos, inseridos em todas as competições. Sabemos que faz parte, temos que saber conviver com isso, adaptarmos-nos a isso. O clube, a estrutura também, aqui toda em sintonia, fazer um esforço também nesse sentido de nos proporcionar a nós, equipa técnica, jogadores, a toda a gente, o maior conforto, a maior disponibilidade possível para nós entrarmos aqui num descanso possível para aquilo que será o jogo de amanhã perante o Estrela da Amadora, porque será um jogo exigente, perante um público exigente também, um ambiente muito bom dentro daquilo que também apanhámos na quinta-feira na Suécia. Por isso tudo isso é algo que nós sabemos que podemos passar por isso, mas é algo que nós queremos, é isso que os jogadores querem, querem jogar, querem estar inseridos em todas as competições, essa ambição, mas estamos cientes daquilo que também implica e neste caso, a parte do descanso que é muito importante e da disponibilidade, mas eles estão com uma ambição enorme e acredito que estaremos prontos. O cansaço existe e a motivação também tem que existir, porque foi um abitório importante para aquilo que é o futuro do clube e aquilo que nós já ambicionámos. Agora, é mudar o chip porque não adianta nada, é ter a noção que o último jogo, principalmente em casa, empatámos aos 97, 98 minutos, estamos feridos nesse sentido, queremos voltar às vitórias no campeonato, que é isso que desejamos muito, agora sabemos que temos que nos adaptar a tudo que é as circunstâncias, é ter a capacidade de perceber que vai ser um jogo bastante exigente a nível físico, mental, mas acredito também que se tivermos exatamente a mesma postura, a mesma intensidade, o mesmo compromisso, o mesmo rigor em pequenos comportamentos que tivemos no Jogarden, porque percebemos claramente onde estávamos inseridos, amanhã é um bocadinho também dentro desse contexto, é perceber que temos que estar bastante concentrados, bastante comprometidos, perante uma equipa que quer ganhar em sua casa também, perante os seus adeptos, acredito que estará também em um bom ambiente, por isso agora a nossa ambição tem que ser muito maior, tem que se manter, agora para essa ambição dar resultado, lá está, essa capacidade de trabalho e de exigência tem que existir do primeiro ao último minuto, para sairmos daqui com uma vitória, que é isso que desejamos. A gente olha sempre na perspectiva de estratégia e ao mesmo tempo daquilo que a equipa dá e daquilo que eles trabalham diariamente, a gente acredita sempre que os que entram são os melhores no momento, por isso essa rotatividade é sinal que todos eles trabalham da melhor forma, todos eles têm dado boas respostas e a mim treinador deixa-me completamente tranquilo nesse sentido, equipa que entrar amanhã é que eu acho que vai ser melhor para aquele contexto, para aquele jogo, dentro da estratégia, dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, por isso não tenho qualquer dúvida que quem entrar vai dar o seu máximo, às vezes não corre, eu volto a dizer, não corre sempre como nós queremos ou desejamos, mesmo como os atletas querem, os jogadores querem, às vezes, e eles querem, mas as coisas não saem tão bem, por isso, acima de tudo, sei que eles estão todos prontos para jogar, seja 5, seja 90 minutos, e é esse o espírito que eles têm demonstrado enquanto equipa, enquanto grupo, essa felicidade de perceber que respeitam-se muito uns aos outros, acreditam todos uns nos outros e dão a vida uns pelos outros. A estrela é sempre um jogo difícil, pelo ambiente, pelo campo que é, um ambiente fervoroso, um contexto bastante intenso, competitivo, por isso, logo por aí, desde sempre, também é um bocadinho a imagem da sua gente a jogar em casa, por isso, da sua equipa também, do clube em si, por isso, é um jogo difícil, independentemente da classificação dos trelos, por isso, espera-nos um jogo difícil, acima de tudo, muito competitivo, muito intenso, e nós temos que entrar nesse espírito, dar a vida em cada lance, como se fosse o último, para conseguirmos, porque só assim, aliado depois disso, à nossa qualidade individual e coletiva, enquanto equipa, para depois, sim, no fim, percebermos que esse, essa parte, esse compromisso, esse rigor, de dar tudo em cada lance, nos vai levar a vencer o adversário. E dominar, eu penso que todas, hoje em dia, cada vez mais o futebol, e os treinadores também que têm aparecido, são um bocadinho nesse sentido, querem sempre valorizar o futebol, desde a etapa de construção até a finalização, querem ser pressionantes, cada vez mais as equipas são pressionantes, principalmente, logo no primeiro momento, para o tapé de baliza, por isso, não me deixa nada surpreendido, nesse sentido, joga em sua casa, como eu disse, os seus adeptos, é uma equipa muito comprometida, muito intensa, muito competitiva, por isso, há imagem do seu treinador, há imagem também daquilo que é o clube em si, como eu disse, por isso, espera-nos um jogo difícil, é lógico que nós sabemos que há poucas equipas, hoje em dia, a jogar com um bloco baixo, e o tal chamado autocarro, como diziam antigamente, muito poucas equipas fazem isso, hoje em dia, por isso, nós sabemos, olhamos para a especificidade de cada equipa que vamos defrontar, neste caso, é o Estrela, tem mudado as suas estruturas, em termos ofensivos e defensivos, há jogos em várias estruturas, por isso, a nós resta-nos olhar de forma estratégica e perceber a melhor maneira, passar a informação possível, não em demasia, à nossa equipa, para estar preparado para aquilo que poderemos encontrar, eles sabem que vai ser um jogo competitivo, nós sabemos que vai ser um jogo competitivo, por isso, que vão ser pressionados, vão ser competitivos, e nós temos que igualar esse sentido, temos que ser competitivos, por isso que eu digo que temos que ser um bocadinho à imagem do que fomos na quinta-feira, bastante ligados no jogo, não dar nenhum momento, dar o jogo como relaxado, ou como tranquilo, para depois, no fim, sairmos com aquilo que queremos, que é os três pontos, para não ter uma boa equipa, uma grande equipa, uma equipa competitiva, mas com todo o respeito, e depois é tentar sermos melhores, mas para sermos melhores, é aliar a qualidade à parte competitiva, e de rigor tático, principalmente, em todos os momentos do jogo.